Olá, pessoal! Oi, Bia! Oi, vovó! Oi, pessoal! Hoje, Tia Cíntia nos contará uma história do filho de Davi! Filho do rei Davi? Isso, Bia! Vamos ouvir qual foi o pedido que ele fez a Deus! Nossa, avó! O que será que ele pediu? Aguarde, Bia! Então tá bom! A gente também vai ter um louvor lindo com a princesa Carmen e uma oração do príncipe André. E ele também nos falará o versículo memorizado. Que lindos, né, Bia? Ver nossas crianças louvando, orando, lendo a palavra. Muito lindo! No momento, Beta Baby, a Tia Ingrid vai nos falar mais sobre o amor de Jesus. Que bom! Sim, vó! Pra finalizar, Bia, hoje nós vamos ter parabéns! Hoje vamos comemorar o aniversário da galera do mês de novembro, Bia! Ai, vó, eu amo aniversários! Lembro logo de bolo, brigadeiro, docinho! Ô, Bia! Ai, vó, você não gosta de bolo e brigadeiro? Eu gosto, Bia! Mas o que tem a ver isso com a história de hoje, Bia? Ih, verdade! Vamos para o culto, vó! Vamos! Tia Cíntia hoje, Bia, que vai contar a história pra gente. Chama ela! Tia Cíntia, conta pra gente! Olá, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos aprender mais uma história daqui da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Ela é a verdade. E a história de hoje é muito especial. Se você pudesse fazer um pedido, ter um pedido realizado, o que você pediria? Sabe que eu não consigo nem pensar direito, porque são tantas coisas que eu gostaria. Mas a história de hoje fala de um rapaz que realizou o melhor pedido. A história de hoje está em Primeira Reis, no livro de Primeira Reis, no capítulo 3. E ela nos conta a história de Salomão. Salomão era o filho de Davi. Ele era um filho obediente aos ensinamentos do pai. Tudo que o pai dele falava, ele prestava atenção e obedecia. Ele aprendeu a amar a Deus com todo o seu coração. E uma coisa que ele sempre fazia era adorar a Deus. Quando Davi morreu, ele se tornou rei. Ele assumiu o trono. Certo dia, Salomão subiu ao monte para fazer aquilo que ele sempre fazia, que era adorar a Deus. E ele passou o dia lá adorando, orando, louvando a Deus. Durante a noite, Deus apareceu em seu sonho e disse a ele. Salomão, peça-me o que quiser e eu te darei. O que um rei poderia pedir para Deus? Mais riqueza, mais poder, um grande exército, vitórias nas batalhas. Nossa, um rei, ele podia pedir vida longa, ele poderia pedir muita coisa. Mas sabe o que Salomão pediu? Salomão respondeu ao Senhor, meu Senhor, o Senhor foi misericordioso com meu pai Davi e agora o Senhor me fez rei no lugar dele. Mas como eu guiarei o seu povo se sou tão jovem e não faço ideia de como ser rei? Por isso, eu peço, dá-me um coração compreensivo para conduzir o teu povo, para que eu possa entender a diferença entre o bem e o mal. Uau, ele pediu sabedoria a Deus para poder guiar o povo com justiça, saber a diferença entre o bem e o mal. E Deus se agradou tanto, tanto do pedido de Salomão, que ele respondeu a Salomão que daria a ele um coração sábio. E além disso, ele daria aquilo que ele não pediu, daria riqueza, daria fama, não haveria nenhum rei como Salomão em toda a história do povo. E além disso, se Salomão seguisse, andasse nos caminhos do Senhor e obedecesse os ensinamentos de Deus, ele teria uma vida longa e próspera. E Salomão acordou, e ele, uau, isso foi um sonho. Ele voltou até Jerusalém, onde ele morava, e o que ele fez? Ele adorou o Senhor, ele rendeu graças ao Senhor. Passado um tempo, duas mulheres procuraram o rei para resolver um baita problemão. E elas contaram a seguinte história. A primeira mulher disse para o rei, Senhor, nós moramos na mesma casa. Eu tenho um bebezinho e ela também tem um bebê. Durante a noite, enquanto essa mulher dormia, o bebê dela morreu. Quando ela acordou de noite e percebeu o que aconteceu com seu filho, ela foi até a minha cama e trocou os nossos bebês. Quando eu acordei para amamentá-lo, eu vi aquele bebê morto. Só que, quando o dia clareou, eu vi que aquele não era o meu filho. Ela trocou os nossos filhos. A outra mulher, imediatamente, interrompeu ela e disse, Não! É o seu filho que morreu. O meu está vivo. E as duas começaram a discutir na presença do rei. O rei olhando, ele viu, como eu vou saber quem está mentindo. E para o espanto de todos da sala, ele pediu uma espada. E ele deu a seguinte ordem. Cortem o bebê ao meio. O quê? Cortar o bebê ao meio? É claro que isso era um teste. O rei Salomão precisava saber quem estava mentindo e descobrir quem era a verdadeira mãe. Por isso, ele propôs esse absurdo. E quando as mulheres ouviram, a mãe do bebê, desesperada, implorou ao rei, Por favor, deixe a criança viver, deixe o bebê, entregue ele à outra mulher, mas, por favor, não mate a criança. Já a outra mulher, ela disse, Vamos dividir. Se eu não posso, ela também não terá. Na mesma hora, o rei decidiu dar o seu veredito, a decisão final. Ele disse, Deem um bebê a essa primeira mulher. Ela é a mãe verdadeira. E todos, e todos, em Israel, quando souberam da decisão do rei, Viram, admiraram ele, viram como ele era sábio, Como a sabedoria de Deus estava presente na vida dele. E a fama de Salomão não ficou apenas em Israel, Ela se espalhou por todos os reinos vizinhos. Salomão, ele fez a melhor escolha que um rei poderia fazer. E a Bíblia fala em Tiago, no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, No primeiro capítulo, versículo 5, ele diz o seguinte, Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. O Senhor, ele é a fonte de sabedoria. E a sabedoria é um segredo para a gente viver uma vida feliz, Uma vida realizada. E o Senhor, ele está pronto a liberar sabedoria para a gente. Basta que a gente faça como Salomão fez, Que é pedir a Deus. E a sabedoria, ela não é só para grandes reis, autoridades. É sabedoria para mim e para você, para que a gente possa ser sábio como filho, como amigo, como irmão ou irmã. Para que a gente seja um bom aluno, um aluno sábio. Na Bíblia, nós aprendemos também sobre uma outra pessoa, que crescia em sabedoria. E ele era Jesus. Jesus, a Bíblia nos conta que Jesus crescia em altura, em sabedoria e em graça, Diante de Deus e diante das pessoas. O Senhor, ele deseja que você, aí, que é bem pequenininho, Você cresça em sabedoria e tenha uma vida feliz. E qual o segredo para isso? Pedir ao Senhor, assim como Salomão, com toda sinceridade, com toda humildade, pediu a Deus, Para que ele fosse um rei justo, um rei sábio, que conhecesse aquilo que é certo e o que é errado. Nós também podemos pedir ao Senhor, para conhecer aquilo que é certo e o que é errado, Saber diferenciar o que é bom e o que é mal, Para que a gente tenha uma vida muito feliz. Essa é a lição de hoje. Que Deus abençoe vocês. E não se esqueçam, peçam ao Senhor, aonde vocês estiverem, Seja no seu momento de oração, seja agora e sentadinho. Peça a Deus que abençoe a sua vida com sabedoria. Um grande beijo e até a próxima. Porque Deus amou de tal maneira que Deus seu filho unigênito, Para todo aquele que ele nem crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, livra-me de todo o mal. Abençoe a mim, minha família e meus amigos. Senhor, meus livros do coronavírus. Abençoe a igreja, abençoe as tias. Abençoe o departamento infantil, cura os enfermos e cura as pessoas que estão lá no hospital sem as suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou cantar em três línguas. Em begole, em inglês e em português. Diz assim, the family. Diz assim, the family. Happy, 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 happy. Com Cristo na família, é feliz o lar. É feliz o lar, é feliz o lar Com Cristo na família É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Tia Ingrid e de novo eu estou aqui para a gente poder ouvir uma história e aprender mais sobre Jesus Você já virou um barquinho andando no mar? Um barquinho igual a esse, pequeno porque o mar é grande e a água às vezes ela fica muito agitada E o barquinho começa a se mexer, começa a ficar todo perdido no meio das ondas Isso aconteceu com Jesus, Jesus estava no mar da Galileia e ele estava junto com os discípulos De repente começou uma tempestade As nuvens começaram a ficar escuras e choveu muito Começou a ter muito vento E as ondas começaram a fazer com que o barco ficasse doidinho assim, olha Se mexendo no meio das ondas E os discípulos começaram a ficar preocupados Cadê Jesus? Aonde está Jesus? Vocês sabem onde Jesus estava? Jesus estava dormindo No meio daquela tempestade ele teve sono Deitou e dormiu E aí os discípulos foram correndo Jesus, acorda, vem nos salvar porque nós vamos morrer Aí Jesus levantou calmamente Olhou para os discípulos e falou Homens de pouca fé Calma tempestade Pare ventos Mar se acalme E de repente Tudo ficou bem De repente A chuva parou As ondas pararam O vento parou E tudo ficou de novo calmo Porque Jesus ordenou Você está assim também? Está agitado? Está nervoso? Aflito? Cadê Jesus? Vamos orar para Jesus? Vamos pedir para ele trazer para a gente essa calmaria? Fica tranquilo Ele está no controle de tudo E o seu barquinho Não vai afundar Um beijo Hoje é um dia tão especial O seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é um dia tão especial É seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Hoje é um dia tão especial É seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns